Pois é, Olores, ali no reflexo, né, vendo o animalzinho de estimação dela ali tão indefeso, sendo atacado por um outro cão tão maior ali, né, sendo morto, inclusive, na tentativa de defesa ali no reflexo, sem nem se dar conta do perigo que ela também, né, ao perigo que ela também estava exposta diante daquele ataque de um cão da raça Pitbull, ela ainda tentou, né, proteger o animalzinho, mas não conseguiu. Um cãozinho da raça Shih Tzu, que tinha aí seus sete anos, e aí, infelizmente, após esse ataque de outro cão da raça Pitbull, morreu ali coisa de meia hora depois, quando chegava à clínica veterinária para receber os cuidados necessários. Era por volta de três da tarde de sexta-feira passada. A dona Tereza saiu aqui do apartamento, do prédio onde ela mora, e foi passear com o cãozinho. Ela só passeou com ele só aqui na calçada mesmo. Foi até ali, à ponta da rua, até a esquina, próximo àquele poste ali, àquele coqueiro, deu uma voltinha com ele, porque às vezes fica muito entediado, né, ficava muito entediado dentro do apartamento, deu uma voltinha com ele e voltou aqui. Quando ela estava mais ou menos nesse ponto, onde eu estou agora, o cãozinho deu uma voltinha aqui e ela foi vindo para esse rumo aqui, para fazer a rampa, subir pela rampa e voltar para casa. Quando ela estava segurando o animal pela coleira, aqui, foi coisa de segundo. Nem ela, nem o animalzinho viram quando o cão da raça Pitbull veio daquela casa lá da esquina, aquele muro branco, a entrada pela avenida, ali do outro lado, depois dos pés de manga. O cão saiu de lá, veio muito rapidamente e aqui nesse ponto ele atacou o animalzinho da raça Shih Tzu. A dona Tereza ainda tentou defender o bichinho, bateu ali com a corda da coleira, que foi arrebentada na hora. E esses animais, eles têm aquele instinto de predador, aquele instinto agressivo, que ele já vai no local certo. O jeito que ele pegou o cãozinho da raça Shih Tzu, ele já foi com a boca ali no pescoço dele, deu aquela sacudida e os estragos foram muito grandes. Não é, dona Tereza? A senhora nem se deu conta do perigo ao qual a senhora também estava exposta naquele momento. Não, eu não pensei em nada. Eu queria defender a minha cachorra, eu queria pegar ela, tomar da boca daquele animal e pedir socorro aqui, que tinha muita gente. Ninguém me ajudou. Ninguém me ajudou. Eu tentei chutar ele, bater ele, até com a mão. As pessoas ficaram com medo também, né? Com medo. Com o cão da raça Pitbull, né? É, eu fiquei sozinha defendendo ela. Quando ele soltou, ela já não se mexeu, estava cheia de sangue. Ela já estava desfalecida. Estava desfalecida. Com vários cortes. Muitos cortes. Acabou, desgarrou ela toda. E era um animalzinho aí que a senhora já tinha ele há sete anos. Sete anos, muito querida, muito querida pela minha família inteira. Sua companheirinha. Estava sofrendo muito. A minha única companheira, ela era muito obediente, meiga. Todo mundo está revoltado. Quantos anos a senhora tem dela, Tereza? Eu tenho 80. 80 anos? Isso. E aí, passeando com o cachorrinho, essa, né? A companhia da senhora. Eu levava ela todo dia para passear, só neste quarteirão. Foi um susto muito grande. Muito demais, muito, muito. Um sofrimento muito grande. Uma revolta por ter pessoas irresponsáveis que soltam os cachorros sem fucineiro, sem coleira. E não é a primeira vez. Eu andei conversando com pessoas aqui no prédio, outros moradores, pessoal aqui que estava passando. Não é a primeira vez que esse cão da raça pitbull, parece que tem um casal de animais da raça pitbull naquela casa lá. E não é a primeira vez que eles atacam outros cachorros aqui na porta. Da outra vez, já recentemente, foi um animal maior, o dono era um homem, estava junto, conseguiu desvencilhar. Mas olha só a que perigo ficou exposta a dona Tereza. 80 anos, um cão da raça pitbull solto. E aí, fica, né? A gente chamando a atenção para a irresponsabilidade do dono do animal, que deve responder tanto penalmente como civilmente, né? Pelo estrago. Aí, infelizmente, a senhora perdeu, né? Perdi. A cadelinha da raça Chitzo. Perdi a minha cadela e eu não me conformo. Estou sofrendo muito. Era tudo que eu tinha. Ela era minha companheira. E eu passei muito mal, muito. Porque fizeram uma crueldade tão grande deixar um animal solto desse tamanho para atacar assim. Essa rua tem vários cachorros que passeiam aqui. Então, é o maior perigo para todo mundo. O Loares pergunta no estúdio. Na câmera de segurança aparece um rapaz sem camisa segurando o pitbull. Esse é o pitbull que atacou o animalzinho dela? Na câmera de segurança aparece um rapaz sem camisa segurando o pitbull. É o mesmo animal que atacou a sua cadelinha? O animal era marrom. Muito grande. Eu não sei porque eu não via a filmagem. Mas eu estava sozinha até o momento em que ele pegou e matou a cachorra. Pelas imagens, o Loares, é um animal da raça pitbull. Não parecia estar com a orelha cortada, como de vez em quando o pessoal que cria essa raça faz. E era um animal marrom. E dá para mostrar, dá para ver quando ele vem daquele ponto ali. Porque a câmera que pega, vou pedir para o André Almeida mostrar para vocês. Tem uma câmera na ponta de lá, na entrada ali da garagem, e outra nesse outro ponto aqui, inverso também do prédio aqui do condomínio. Então foram essas duas câmeras que registraram. Dá para ver só o momento em que o cão entra no passeio aqui do condomínio e muito rapidamente ele consegue chegar até elas bem aqui. O pessoal já me adiantou aqui, inclusive o filho da dona Tereza, que eles prestaram queixa na delegacia e contrataram um advogado para também tentar auxiliar aí nessa questão, para que essa pessoa responda, né? Porque quando você tem um animal, principalmente um animal de uma raça que é do feitio dela, ser um pouco mais agressiva, ser predador, a pessoa tem que ter responsabilidade dobrada com aquele animal. Então essa pessoa que vai ser identificada ainda, que é a proprietária responsável pelo animal, ela vai ter que acabar respondendo, tanto penalmente quanto civilmente. E aí nada vai trazer de volta, né dona Tereza? Nada vai trazer. A cadelinha que a senhora tinha aí, tanto amor nela da raça Shih Tzu. Mas a senhora quer evitar que mais outros animais ou até pessoas possam também acabar sofrendo ataques como esse. E pelo menos se faz a justiça, né? Porque não é justo que um animal faça isso e fique sem punir. O dono tinha que responder por isso. O dono tem que responder. Ele que é o responsável por esse animal. O dono pelo menos procurou a família, Branquinho? Nada vai trazer a cadelinha de volta, mas que quem? Não, o dono não procurou a família não. A família agora que procurou a delegacia, procurou aí também um advogado e vai tentar fazer com que essa pessoa, esse responsável pelo animal tenha a responsabilidade e responda pelas práticas aí do animal, já que é um animal irracional, digamos assim, e deveria estar sob cuidados, deveria estar devidamente preso, sob coleira, focinheira, aquela coisa toda, pra não fazer e não solto na rua como tava e acabou fazendo, né? Tirando a vida aí de um outro animalzinho e colocando a risco, né? Que o ataque poderia ter sido pior, colocando a risco uma senhora de 80 anos que tava só usufruindo do direito dela de ir e vir no passeio aqui em frente ao condomínio onde ela mora no setor Parque Amazônia. Ô, Loares. Pois é, Branquinho, e lembrando, quero até pedir mais empenho da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, aqui no Parque Vaca Brava, ali também no Areião, é muito comum você ver pessoas com cães grandes, né? Cães grandes aí. Gente, se você tem um animal grande aí, anda com ele na coleira, o pequeno também, porque isso aí, ó, essa senhora, graças a Deus, essa senhora não foi atacada, mas da mesma maneira que esse animal matou esse pequenininho aí, poderia ter avançado sobre a senhora, porque ela estava ali, olha aí, com a coleira do cachorro pequenininho, ela tentou ali, né? Ela tentou proteger o animalzinho dela, né? E o pitbull em cima. Ele poderia ter avançado sobre ela, poderia também ter matado e atingido essa senhora. Então, que o dono seja identificado, seja punido também, e que a Guarda Civil comece a multar essas pessoas que estão nos parques e calçadas aí, né? Com esses animais desse jeito aí.